Olá pessoal, eu sou a Clara Guimarães Estamos aqui mais uma vez com uma receitinha muito legal Dessa vez vamos fazer o Butter Queen, famoso Butter Queen Olha pessoal, essa receita, Butter Queen, ela é muito antiga de verdade Só que o pessoal colocou aí um nome americano e acabou virando moda Agora como está muito na moda os bolos florais Então o pessoal tem usado muito o Butter Queen Que nada mais é que aquele creme de manteiga que o pessoal fazia antigamente Só que antigamente as pessoas faziam muito Butter Queen com gordura vegetal hidrogenada Só para vocês entenderem o que é um Butter Queen Ele é um glacê, um creme, feito com algum tipo de gordura, algum tipo de manteiga Porque traduzindo Butter Queen para o português é creme de manteiga Então tem pessoas que fazem com manteiga, manteiga mesmo Tem pessoas que fazem com a gordura vegetal Antigamente era muito feito um mingauzinho, sabe? Fazia um mingauzinho com leite de coco, açúcar e tal E batia com gordura vegetal hidrogenada Porque antigamente não tinha, como nós temos hoje Os chantilly estabilizados para cobrir os bolos Só tinha aquele creme de leite fresco, né? Então as pessoas usavam bastante esse tipo de glacê Para que o bolo pudesse ter uma resistência maior lá na festa, né? Em cima da mesa, tá? Então gente, o que acontece? Se você colocou, não importa qual seja a sua receita Manteiga ou gordura vegetal ou margarina Ele é um Butter Queen, tá? Então vocês vão ver muitas receitas assim Shiny Butter Queen, Glossy Butter Queen, Butter Queen tradicional, né? Então o que muda é o ingrediente que vai ser misturado à manteiga, tá? Mas não deixa de ser um creme de manteiga Só muda o nome Por exemplo, Glossy Butter Queen O Glossy Butter Queen é feito um merengue Tipo um merengue suíço E depois agrega a manteiga e bate até ele pegar volume, tá? Shiny Butter Queen O Shiny Butter Queen, a base é chantilly, né? Chantilly é açúcar impalpável E depois coloca a manteiga e bate Não importa Todos são Butter Queen, tá? E você fala Mas por que eu vou usar um Butter Queen? Vou deixar de usar o chantilly tradicional, né? Que é tão bom, tão gostoso Pra usar um Butter Queen Olha, pessoal Os bolos florais que estão super na moda aí, né? Flower Cake Todos eles são feitos com Butter Queen Motivo Quando você vai fazer uma flor com chantilly, né? Qualquer flor que seja com chantilly Ou qualquer trabalho prolongado de bico O que acontece? No início o trabalho sai bonito Mas o chantilly, conforme você vai movimentando Ele vai entrando o ar na manga Vai passando o calor da sua mão Daqui a pouco esse trabalho já começa a não sair tão perfeitinho, né? Todo mundo que já fez aí flor com bico sabe disso Então às vezes a gente faz aí uma rosa Primeira rosa com chantilly Linda, segunda, mais ou menos, né? Quando chega na terceira Já tá aquela rosinha meio feinha As pétalas quebradas, né? E no caso do Butter Queen A gente não tem esse problema, tá bom? Vou passar pra vocês a minha receita de Butter Queen Que eu uso bastante, tá? Gosto dela E o tipo da margarina também que eu vou trabalhar, tá? Porque dá muita diferença no Butter Queen De acordo com a gordura que você escolhe pra trabalhar Eu prefiro a margarina E a margarina doméstica, tá? Por quê, pessoal? Se você fizer um Butter Queen com manteiga mesmo Você vai ver que dá bastante trabalho pra bater ele Primeiro que encarece bastante, né? E segundo que dá muito trabalho Porque a manteiga, você vai ter que tirar um pouco antes, né? Da geladeira Vai começar a bater e ela vai talhar todinha no início, tá? Aí demora um tempão Você tem que ir mexendo, mexendo, mexendo Desliga a batedeira, mexe, desliga, mexe Pra poder chegar naquele ponto de creme de manteiga, tá? E fora que o sabor fica bem forte da manteiga, viu? Então tem algumas pessoas que também não gostam Então eu prefiro a margarina doméstica Margarina mesmo, doméstica Porque a margarina doméstica dá ponto super rápido aqui E também eu consigo trabalhar com esse glacê gelado depois Porque dependendo a flor que eu for fazer Por exemplo, um bico russo Um trabalho de bico russo É melhor que o glacê esteja gelado Pra que esse bico russo forme bem bonitinho Bem direitinho Porque tem que estar muito consistente O glacê pra fazer um trabalho com o bico russo, tá? Se eu usar uma margarina profissional, né? Aquelas que vem de quilo e tal Que vem escrito bolos, massas e cremes Eu também consigo fazer o Butter Queen Só que eu não consigo trabalhar com ele gelado Se eu levo esse glacê pronto pra geladeira Quando eu for trabalhar ele vai saindo empelotado Ele não mantém a cremosidade, viu? Então por isso que eu prefiro sempre trabalhar com uma margarina comum Sem sal Eu gosto bastante dessa, ó Vigor sem sal Tem a Doriana sem sal também dá pra fazer, tá? Só toma cuidado que tem algumas margarinas que são muito molinhas aí Não dá um resultado legal no seu Butter Queen, tá? Então o Butter Queen tradicional eu vou fazer Eu vou deixar os ingredientes aí na descrição, tá? Eu tô trabalhando com meia receita apenas Porque eu não preciso de uma receita inteira aqui pra demonstrar, tá bom? Então, aqui tem meia lata de leite condensado A receita inteira é uma lata, tá? Uma lata de leite condensado Um pote de margarina E uma colher de sopa bem cheia De pó pra sorvete sabor coco Aí vocês vão me perguntar, né? Ai, pó de coco Pó pra sorvete sabor coco Por que que é isso aí? É pra dar ponto? É pra... Não O pó de coco, pessoal Que eu uso sempre nos meus glacês É pra neutralizar esse sabor da margarina, né? Que acaba ficando aqui Então pra dar um saborzinho aí E por que o de coco? Primeiro porque o pó de coco Ele é branquinho, né? Tá? E segundo porque fica um sabor Que combina depois com qualquer recheio de bolo que você tiver Aqui eu não vou pôr a colher muito cheiona, né? Porque eu tô só com meia receita Então a receita é Uma colher de pó de coco Um pote da margarina sem sal E uma lata de leite condensado E vocês perceberam que eu tô com meia receita só, né? Então, gente Isso aqui é simples demais, olha Vocês vão ligar a batedeira E vai bater por aproximadamente 5 minutos É isso a receita, tá? Então eu vou começar aqui Iniciar o batimento Depois eu vou dar um pause no vídeo, né? Pra vocês terem que ficar esperando 5 minutos bater E quando tiver no ponto A gente volta novamente Pra mostrar como é que ficou, tá? Então, esse glacê O Butter Queen Não tem glacê melhor Pra quem vai fazer flores, né? Vai decorar o bolo lá com flores Aí você fala Ai, mas não é tão gostoso Quanto o Chantilly Realmente, né, gente? Isso aqui é mais gorduroso E tudo mais É... Mas você não precisa cobrir esse abolo Com essa cobertura, né? Você cobre ele com o Chantilly E faz só as flores lá As decorações com o Butter Queen, tá bom? Ó, pessoal Vou ligar aqui, ó Ele vai aproximar Pra vocês verem E depois ele vai dar um pause Aí, quando tiver no ponto Porque tem que bater uns 5 minutos Pra ele pegar a leveza, tá? Quando tiver no ponto A gente volta, tá bom? Olha aqui, pessoal Então, já bateu aqueles 5 minutos Pode aproximar, tá? O nosso Butter Queen Então, olha como fica linda Essa cobertura, tá? Ele fica bem brilhante Ele tem um brilho, né? Fica lisinho E ele fica consistente, tá? Então, tá aqui a receitinha Do nosso Butter Queen Finalizado Então, são só 5 minutinhos Porque eu trabalhei com a Margarina doméstica, tá? E é isso aí, tá bom, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou desse nosso videozinho É só deixar o seu joinha Se você ainda não se inscreveu Inscreva-se aí no nosso canal Tá? Tem um sininho de notificações Que você deve clicar nele Porque aí, toda vez que tiver aí Um videozinho novo, né? No nosso canal Você vai ficar sabendo E vai estar sempre atualizado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado É Clara Guimarães Culinarista, tá? O meu canal Clara Guimarães Culinarista Então, é só você ir lá E se inscrever, tá bom? Então, obrigada E até a próxima Tchau, tchau Tchau